E água? Você sabe que eu sempre sei, a vida foi feita muito louca. O amor que eu tenho por você. Papai, papai! E? Você me chamou de que, menino? Pai. Pai? Que tu? Eu te conheço. E que tu? Eu sou nei destino e você é nei destino? Nenê, 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 nenê. Eu não sei se não é criança. Você é criança? Pai, mas criança fala a verdade. Meu amigo. Olha a cara dessa mentirosa. Olha lá. Meu amor, eu não tenho que cá. Eu não tenho que cá. Me explica essa história direito. Eu estou te explicando. Isso aqui é duas peças. Duas peças. Isso aí vai destino cinza e tem a tatuagem. Cala a boca, menino. Eu vou calar a boca de você, tá? Como assim? Eu só vou dar uma trocadinha assim. Sem pra você. Sem pra você. E ver se só não dá dinheiro. A gente não quer não. A gente não quer não. A gente não quer dinheiro não. Você é nosso pai. Eu nunca te vi na vida, o baixinho. Eu nunca te vi na vida. Cabelo limpo. Que hora que parece. Por que esse vídeo parece? Me diga essa história. Esse vídeo parece comigo? Nada a ver, rapaz. Aí vai falar pra mamãe. É o que? Aí vai falar pra mamãe. Vai falar pra mamãe? Mamãe? Pô, meu amor. Pare com isso. Pare com isso. Quer dizer que chega duas crianças estranhas aqui. Ninguém nunca ouviu falar. Mas tá chamando de pai. Pra mim é estranho. Pra você não. Olha onde é que você tem colocado. Mas isso eu não convido. Pô, meu amor. Você acredita nisso? Acredito mais nisso que você. Isso é a pação. Olha. Isso é a tatuagem. Isso é a tatuagem. de Pernambuco não. Isso é a bandeira gay. Porque eu sou gay, minha filha. Eu nem gosto disso, tá? É a bandeira gay, tá? Tá vendo os aqueles. Esse culto, você é gay? Ô, minha filha, pra não enfeitar uma bagunça, Deus. Meu filho, você é boa. Viu? Aqui não busquei um PC. Agora os segredos de família são levados à mesa. Tá vendo? Não doeu nada. Viu? Aqui não busquei um PC. Tchau, tchau.